O cara saiu do jogo aplaudido pelo torcedor azulino E durante a partida até puxou um couro com o nome dele Será que foram as defesas? Teve uma, duas, três Edivandro, goleiro do Galvez, salvou o que pôde Só que teve chute que não tinha como Pela Copa Verde, o Remo recebeu o Galvez do Acre Em jogo único pelas oitavas de final da competição O Leão começou pressionando Marco Júnior invadiu a área Deu um toquinho na saída do goleiro A bola desviou em Neto Pessoa e entrou Leão na frente, 1x0 Na melhor chance do Galvez Gui chegou de frente com o goleiro Thiago Coelho O atacante chutou A bola bateu na trave E João Vítor não aproveitou no rebote Na cobrança de escanteio, Jefferson cabeceou E Edivandro fez aquela defesa No contra-ataque azulino, Neto Pessoa tocou para Lucas Siqueira Mais uma vez, Edivandro foi bem demais Mas quando Rafinha deixou na boa para Neto Pessoa Edivandro não conseguiu evitar o segundo do Leão E o atacante remista queria mais Ronald cruzou Neto Pessoa cabeceou E adivinha quem pegou? Edivandro... opa, segura aí Edivandro Só que Neto Pessoa Tava numa noite inspirada Passou fácil por Edivandro E fez o terceiro dos azulinos No segundo tempo O Galvez assustou nessa cobrança de falta de João Vítor O problema é que o quarto gol do Remo Tava engatilhado Na cobrança de escanteio A bola passou por todo mundo Menos pelo estreante Edu 4x0 Em mais uma investida do Leão Edivandro mostrou um reflexo para evitar o gol Nessa jogada aí, a zaga até travou o chute Mas Rafinha apareceu mordido Encheu o pé Quinto gol remista Em seguida veio esse pênalti no Neto Moura Wallace chamou a responsa e mandou para a rede Remo 6, Galvez 0 Ainda teve o sétimo, viu? De novo com Wallace Aí o torcedor fez aquele coro Mal eles sabiam que tinham mais gols a caminho Dessa vez com o Neto Moura Edivandro só olhou Ficou na bronca, hein? O tempo passou O goleiro esfriou a cabeça Até entrou na onda com a torcida Tudo parecia ir bem Mas rápido ele se espertou Era o nono gol chegando Wallace não perdoou E Edivandro evitou o que poderia ser o décimo Foi isso Ufa Remo 9, Galvez 0 Placar final No fim da partida Edivandro foi aplaudido pelo torcedor azulino E foi lá agradecer, claro Ele ainda recebeu o carinho dos jogadores do Remo Resultado importante Que pôs um fim na sequência de 4 jogos Sem vitórias na temporada do Leão E também uma noite que o goleiro Edivandro Dificilmente vai esquecer Não só pelos gols levados Mas sim pelo fair play e profissionalismo dentro de campo Só tenho uma agradecer a Deus Que pra mim eu já tinha parado no futebol Um ano e seis meses sem treinar Minha mãe tinha falecido de covid Eu falei pra mim que não ia jogar mais E é a vida que segue, mano Tipo assim, pra quem não tá nem treinando O que eu fiz hoje Isso já é mérito de Deus Não pude tirar o que foi o gol, né Seu tiro também tava com resultado 0x0 Mas o que eu tirei Eu tenho certeza que tinha agregado mais no clacar aí Acho que tinha sido mais de 14 ou não sei lá O Remo continua com essa dinâmica que eles estão tendo aí Se Deus quiser vão ser campeões dessa Copa Verde Obrigado Obrigado.